O sucesso José Alexandre Osvaldo Montenegro, Bandolins Um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um bar, um vento e a madrugada iluminavam A fada do meu botequim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda, a noite dá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um bar que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais Ela apertava assim, seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio Se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um bar, seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um bar, um vento e a madrugada iluminavam A fada do meu botequim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda, a noite dá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um bar que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim, seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio Se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um bar, seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um bar, um vento e a madrugada iluminavam A fada do meu botequim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda, a noite dá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh